Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Até difícil às vezes fazer esse tipo de pergunta porque eu sei que, sei lá, 95, 96% mais ou menos assim das pessoas que vão entrar nesse vídeo estão insatisfeitos com o Atlético e estiveram insatisfeitos com o Atlético durante os 90 minutos, mais os pênaltis no confronto contra o Londrina mas a gente está aqui para analisar como foi o jogo, o que o jogo entregou no final de tudo obviamente a gente falar dos 5 melhores da partida, pelo menos na minha visão mas o Atlético está na semifinal do Campeonato Paranaense, enfrenta o Curitiba um bom clássico, o Atlético, para dar aquela empolgada, para muitos já é uma final antecipada mas com todo respeito, pé no chão, porque o Campeonato Paranaense, como eu venho batendo na tecla é cada vez um produto que melhora, isso passa muito pela melhora dos outros times então o Atlético, até mesmo por não ter a maioria dos seus jogadores inscritos, os seus jogadores do elenco principal sofre um pouquinho em relação ao equilíbrio que acaba surgindo com as outras equipes e se contra o Londrina, a gente já sofreu um pouquinho contra o Coxa, acho que a disputa vai ser ainda maior deixa like, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha, vira membro, muito importante a ajuda de todos vocês estou até com a camisa do Santos, porque esse cara que merece garantiu a gente em mais uma decisão mais uma semifinal, o Atlético vem acumulando aí, nos últimos 6 meses pelo menos a terceira semifinal o torcedor do Atlético está cada vez mais mal acostumado em relação a disputar grandes jogos isso é muito importante, mas falando sobre o confronto contra o Londrina eu esperava uma facilidade maior, pelo nível do time do Londrina pelo nível apresentado pelo Atlético nos 15 primeiros minutos eu gostei do jogo do Atlético nos 15 primeiros minutos ocupando o campo adversário, recuperando a bola logo, girando de um lado, girando do outro acionando o Dani Bolt que atacou mais que o Abner, no lado esquerdo o Davi a todo momento indo para o 1 contra 1, no meio do campo o Eric e o Matheus faziam uma dupla bem legal então, achava que o time ia ter tranquilidade para fazer o resultado o resultado naturalmente iria aparecer, mas dois fatores eu acho que são muito importantes a gente destacar a gente não jogou contra ninguém, o Londrina apesar de ser um time de Série B é um time que melhorou da temporada passada e é um time certinho então foi o Londrina que se propôs a se defender e sair em velocidade eu acho que fez o balanço ali bem, conseguiu empurrar ali fisicamente em algumas situações o Terence não teve tranquilidade em nenhum momento para dominar essa bola de costas e poder fazer o jogo dele a gente também teve dificuldade em algumas situações ali com o Julimar que eu acho que rendeu bem pouco no primeiro tempo não gostei do jogo do Julimar, eu acho que eu já voltaria com algumas situações diferentes inclusive a saída do Julimar, sabe? porque achei muito preso ou não deu auxílio suficiente ao Dani Bolt acho que o lado esquerdo na primeira etapa funcionou muito melhor com o Abner e com o Davi o Davi sempre naquele jeitão dele, né? de cara, ser inconsequente para cima, tentar atacar a todo momento e ir contra um, trazer essa bola para dentro às vezes de maneira burra, às vezes de maneira inteligente às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão certo mas no todo assim, foi um bom primeiro tempo do Davi achei legal o primeiro tempo do Pablo, se movimentando bastante ganhando disputas, oferecendo a casquinha ali daquelas bolas longas que vinham da defesa gostei do primeiro tempo como um todo assim, do Matheus e do Eric uma pena a lesão do Eric, sabe? destacar também o gol do Davi no primeiro tempo um gol que é muito esse perfil dele, né? medir para cima e ver o que vai acontecer o Atlético teve um momento legal também, logo depois do gol criando algumas oportunidades o goleiro do Londrina foi bem ali numa cabeçada do Pablo teve um chute do Matheus Fernandes que passou perto também a zaga jogando de maneira mais alta, algo que o Atlético não costuma fazer o Atlético sempre joga em bloco baixo, mas a zaga é sufocando em vários momentos a gente viu o Atlético botando 10 jogadores no campo do Londrina mas mesmo assim, falando tudo isso a gente já sai do primeiro tempo com uma sensação de uma atuação burocrática uma atuação que poderia ser mais agressiva uma atuação que poderia ter chegado mais constantemente no gol do Londrina fato, ponto, ninguém discute isso, ninguém debate isso é isso que a gente precisa trazer mas a partir do momento que a gente acha a atuação do primeiro tempo burocrática a gente volta no segundo tempo com algumas boas alterações, por exemplo acho que o Christian entrou bem no lugar do Eric o Christian depois de muito tempo volta a ter uma atuação mais consistente quebrando linhas, fazendo o jogo girar dando aquela saída de pressão que ele sempre fez muito bem principalmente na época do Antônio Oliveira achei que o Jader entrou muito bem também no toque de primeira, se movimentando trabalhando bem na entrelinha vindo um pouquinho mais pra dentro pra deixar o corredor pro Daniel Bolt então, acho que algumas coisas até aconteceram como um todo tanto no primeiro como no segundo tempo foi uma atuação 100% horrorosa do Atlético mas essa burocracia, essa dificuldade esse passe pra cá, esse passe pra lá essa, porra, falta de solução que o time às vezes se encontra cara, eu preciso agredir o time adversário mas parece que os caras não sabem como faz a gente cobrar ainda mais do Alberto Valentim uma melhora, uma melhora rápido porque a panela dele tá esquentando todo mundo, acho, hoje questiona o trabalho do Valentim mesmo se defende a permanência ou se questiona a permanência todos defendem o trabalho do Valentim então, na reta final o Atlético foi empilhando o atacante foi criando um cenário ali de abafa mesmo acho que, por exemplo, o Daniel Cruz poderia ter entrado um pouquinho antes no lugar do Julimar, acho que o Jader poderia ter entrado um pouquinho antes pra fazer aquele jogo acontecer ali mas como um todo, vi um Atlético criando boas situações de gol acho que o Pablo teve situação de gol você viu o Davi fazendo gol, o Teranjo fazendo gol Matheus Hernandes chutando de média a longa distância o goleiro salvando ali algumas situações principalmente em bolas jogadas na área o Atlético possui muitos cruzamentos mas é aquela eterna sensação pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor a gente tá perdendo tempo com profissionais que hoje não entregam o que a gente acredita que o Atlético merece então, esse é um ponto a ser tratado como um todo tô com um roteirinho aqui, vou ver se eu esqueci de alguma coisa importante a gente destacar, foram 14 finalizações não um número baixo, 6 finalizações no gol um número considerável, acho que o Atlético chegou ao gol do Londrina de maneira considerável destacar também o bom primeiro tempo do Pedro Henrique construindo, jogando em bloco alto até na contenção também, nas tentativas de contra-ataque do Douglas Coutinho no segundo tempo caiu um pouquinho o Abner na mesma situação muita gente ainda tá naquela visão do Abner chegando na área no último terço, mas o Abner hoje faz muito mais parte de um contexto de construção do que um contexto de ataque a gente sempre lembra das três fases do jogo defesa, ataque e construção o Abner hoje é mais essas duas primeiras defesa e construção do que ataque mas também caiu na segunda etapa então vou partir pro top 5 eu quero saber se você concorda com o meu top 5 se você acha que foi um top 5 sincero porque eu tentei ser justo a gente sempre tenta ser justo da moral pra quem merece moral o famoso da Cesar Kent, Cesar e o número 5 foi o Danny Bolt eu achei o Danny Bolt no total assim ele fez uma partida melhor que o Abner foi mais acionado, chegou mais no último terço criou boas oportunidades apesar do Abner ter feito o primeiro tempo realmente muito bom na construção meter uma bola pro Julimar sempre tentando quebrar linha e tudo mais mas gostei do jogo do Danny Bolt a gente precisa desse lateral direito não dá pra cravar que vai ser o lateral direito do time titular mas achei que aproveitou bem aquele corridor achei que na hora de defender também não cedeu tanto as costas achei que faz um jogo honesto nada espetacular a atuação do Atlético não foi espetacular a atuação do Atlético foi uma nota 5 mas pelo que o jogo pediu o Danny sempre aparecendo sempre sendo uma peça que foi chamada pro jogo pelos seus companheiros também eu acho que no final isso conta isso conta bastante então gostei da atuação do Danny Bolt pra botar ele em 5º lugar achei uma atuação mais estável que do Kelvin na Recopa a questão é que o adversário é de nível diferente também mas enquanto o Kelvin não joga no Campeonato Paranaense o Danny Bolt tem pelo menos mais 4 jogos se tudo der certo pra ir se provando pra ir mostrar que pode ser pelo menos um reserva junto ao grupo principal então 5 do Danny Bolt 4 do Matheus Fernandes eu gostei do jogo do Matheus até mais do que o jogo do Eric recuperando bolas rápido pressionando a bola passava por ele girava de uma maneira muito fácil fazendo inversões de jogada tirando essa bola da pressão chegou na entrada da área pra finalizar teve algum momento ali que o Eric saiu o Christian entrou no time então o Matheus acabou tendo mais responsabilidades defensivas ainda era um cara que caiu até mais pro lado direito ajudou essa boa atuação do Danny Bolt porque a todo momento era o Matheus que tava ativando é um volante com uma característica que a gente sempre bate na tecla que é uma característica um pouquinho diferente mas é um volante que agrega que dá qualidade de passe que dá capacidade de o time fazer o que fez que foi ficar com a bola no ataque a gente sempre fala de retenção hoje foi um jogo que o Atlético conseguiu reter muito a bola e acho que isso tem muita responsabilidade do Matheus Fernandes que é um jogador muito interessante e cria uma dor de cabeça pra volância qual é a dupla titular Matheus e Hugo Hugo e Eric acho que o Eric é incontestável o Hugo Moura é Matheus Fernandes ele é o cidadino e brigam pela outra vaga mas ainda tem Cauã ainda tem Christian ainda tem Branca Garcia é realmente muita gente boa pra posição então vamos lá Danny Bolt Matheus Fernandes número 3 eu vou dar pro Pablo gostei da atuação do Pablo brigando lá na frente pressionando incomodando criando chances sendo um atacante meio autossustentável ele brigando a gente sabe que o Pablo não é o cara mais técnico do mundo o Pablo não é o cara com mais capacidade de encontrar soluções mas sempre fazendo pivô disputando com o zagueiro ganhando no alto criando chances de perigo como foi aquela cabeçada como foi também uma cabeçada ali que ele se antecipa do goleiro então gostei do jogo do Pablo certamente o melhor jogo desde o seu retorno e acho que ninguém questiona muito quanto a isso é importante a gente falar também de Davi Araújo que chega na posição de número 2 um gol e uma assistência foi o jogador responsável por botar o Atlético nessa condição de pênalti porque no final das contas o Davi foi muito importante naquele o Davi foi muito importante naquele contexto sendo consequente indo pra cima tentando finalizando cruzando é isso é um jogador que não é uma maravilha mas é um jogador corajoso é um jogador que me lembra um pouquinho do Rony é o cara que não se acanha com o erro vai pra cima e não quer nem saber faz um bom Paranaense acho que dos pontos junto com o Julimar talvez até na frente do Julimar é o jogador que mais se destaca nesse quesito e pra terminar no gol a camisa diz muito a camisa diz muito o Santos nos garantiu na semifinal então nem tem muito o que falar no jogo não teve culpa no gol não lembro de nenhuma defesa assim nossa Santos mas quando o assunto é pênalti o Santasco garante se eu não me engano a sétima disputa de pênaltis seguidas que o Atlético ganha super merecido por ter esse cara fantástico se eu não me engano semana da aniversário dele Santão garantiu então Dani Bolt Matheus Fernandes Pablo Davi Araújo Santos foi meu top 5 dessas quartas de final o Atlético passa o Atlético se classifica mas ainda tem um gostinho de podemos mais e melhor ainda queremos mais é importante a torcida ter essa noção valeu rapaziada tamo junto a nós obrigado pela moral de sempre daqui a pouquinho tem mais videozinho valeu tamo junto